E aí pessoal, aqui é Marcio, estamos de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal e nossas piadas de hoje são sobre nossos amigos carecas, exatamente carecas são aquelas pessoas que tem pouco cabelo ou nada de cabelo na cabeça e se você não é careca, com certeza você conhece alguém, né? Então, vamos lá, ouvir as piadas de hoje? Eu tenho uma teoria que os homens não ficam carecas ao envelhecer, eles simplesmente fazem transferência de cabelo para as orelhas, nariz... Um indivíduo querendo tirar onda com a cara do amigo que era muito careca, chegou e falou pra ele, a careca da sua cabeça está parecendo a bunda da minha mulher, Nesse momento, o careca passou a mão na cabeça e respondeu pra ele, Caramba, pior que tá mesmo! Na escola, o professor de física fala para o Joãozinho, Joãozinho, dê um exemplo de energia desperdiçada, o garoto responde, contar uma história de arrepiar os cabelos para quem é careca, O Homem Maravilhoso, duas loiras conversando, Ai amiga, hoje vou sair com um homem maravilhoso, careca, baixinho e narigudo, Ué, estranha amiga, isso é um homem maravilhoso, é? Calma, nem falei que ele tem duas Ferrari, uma BMW e uma Mercedes, Uau, que gato! Durante o jantar, o menino pergunta para a mãe, Mãe, por que o papai é careca? Ah filho, porque ele é muito inteligente, responde ela, E quando a pessoa é muito inteligente, ela perde todos os cabelos, Ah, entendi mamãe, e por que a senhora é tão cabeluda? A família está reunida, vendo álbuns de fotografias, Lá está a foto de um jovem elegante, simpático e muito bonito, A Mariazinha vira-se para a mãe e pergunta, Mamãe, quem é esse homem tão bonito? É seu pai, Mariazinha! Então a garota chega perto da mãe e fala bem baixinho, E quem é esse gordo, feio, careca e chato que mora com a gente? A charada do dia, três homens caíram no rio e só dois molharam o cabelo, Quem é? Porque é? Quem é? Porque um era careca, Tchau, bom tomar meus remédios! Tchau, bom tomar meus remédios! Tchau, bom tomar meus remédios!